nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo desbloqueio disponível né para todos os consoles nintendo switch inclusive os com mais bateria e os consoles light né eu não falei nada até agora porque não precisa ser muito inteligente para saber que não existe tal desbloqueio vejam senhores já tem uma filmagem estão mostrando fazendo maior segredo aí eu tô tomando cuidado não dá para mostrar peça porque eu não quero que mostre o código na verdade o que aconteceu o desbloqueio existe não está funcional não vai funcionar para todos os os videogames e tá ainda em fase de instalação de implementação é ninguém é idiota a ponto de ter uma coisa pronta e dizer que não vai começar a vender não vai abrir uma pré-venda porque está aprimorando então esse desbloqueio não existe vai sair esse ano eu tenho certeza que sim eu pretendo trabalhar com esse desbloqueio tá vou ver se eu pego consoles novos bloqueio vendo já desbloqueado ou se a pessoa me envia o console eu desbloqueio e devolvo para ela ou os dois tem um amigo meu que ele vende SX Pro e SOS ele compra direto da China já falei com ele depuramente eu vou pegar com ele aí muito desses mod chips né quando tiverem disponíveis só que porque que ainda não tem para venda não tem data porque não está funcionando 100% eles conseguiram ligar o videogame mostrar uma versão 3.0 da SOS conseguiram mostrar lá um ou dois jogos rodando jogos antigos e não tá funcionando ainda sabe quando sair tiver funcionando de verdade vai abrir pré-venda o SX Pro só quem lembra quando saiu que ele iria existir o SX OS né é nós tínhamos uma pré-venda que se eu não me engano demorou três meses para começar a enviar da China eu comprei nessa pré-venda né e o que aconteceu a gente já tinha o preço já tinha tudo eles mandaram vários SX OS e SX Pros para youtubers famosos aí do mundo e as pessoas foram testar tanto é que naquela época de um problema seríssimo no auto-rcm quando você ficava sem bateria o auto-rcm não permitia mais que o videogame carregasse daí você tinha que sacar a bateria dele e por em outro console e ligar dá uma carga através de outro console sem auto-rcm por isso que muita gente tem medo do auto-rcm até hoje porque no digamos assim na versão beta enviado para youtubers no SX OS 1.0 é o auto-rcm estragava o console não era definitivo mas você tinha que desmontar o console às vezes perdi até uma garantia então eles nem enviaram ainda essa versão para teste para youtubers eu não vou receber tá porque eu sou pequeno são youtubers grandes mesmo é então não tem ainda tá eu não falei nada nem vou fazer seguir vídeo aqui clickbait porque na verdade não existe é então o desbloqueio para todos os consoles vai existir pode ter certeza que eu tô mais ansioso que todo mundo para pôr a mão nele vou mostrar aqui no canal vou esmiuçar vou mostrar se funciona se não funciona se esse é bom se não é o que que dá de problema ele vai ter a vantagem que não vai precisar injetar nada digg dongle ele vai ter a desvantagem que vai ter que desmontar o console é uma peça soldada dentro do console já tem até um amigo meu aqui que trabalha trabalha comigo que ele é formado em engenharia eletrônica já se propôs a fazer o trabalho de solda para mim tá ali mexe bastante videogame essas coisas então já tem um profissional experiente ali para fazer um serviço de qualidade e daí eu faço a parte do desbloqueio né e uso o canal aí para fazer essa parte de logística agora vamos falar de uma coisa muito séria que tá acontecendo a pré-venda tem um site que tá vendendo que é um distribuidor oficial da 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 tins recruiter para vocês têm uma ideia para você ser um distribuidor oficial tins recruiter você tem que comprar parece que mil licenças você já é e tem que ter um site então não eles não verificam idoneidade antecedentes nem nada e o que que essa empresa fez eu não vou falar o nome aqui para não ter problema com ela mas quem já viu isso sabe do que eu tô falando essa empresa abriu uma pré-venda de 10 dólares só que falando assim esse valor é simbólico não sabemos o valor do produto e nem quando será vendido então se por acaso se não der certo e nunca vier a ser vendido daí sei lá vão deviver teu dinheiro vão ficar com teu dinheiro e se o produto for sei lá 500 dólares você vai pagar mais 490 então vejam senhores eu vou comprar o ex o ex novo aí né se desbloqueio novo quando sair nem que eu comprei um para testar vamos ver se é bom ou não só que não dá para comprar uma coisa em pré-venda que não tenha preço e não tem a data de lançamento vai que o negócio morre na casa que nunca chega a sair então pelo amor de deus né cada um faz o que quiser com dinheiro mas eu acho que isso é um desrespeito com o consumidor fazer uma pré-venda de um produto que não tem preço não tem nem é um preço imaginário a esperamos que seja até tanto veja até o playstation 5 xbox novo já tem um pressuposto preço e não tá em pré-venda agora imagine já tem uma data agora imagine você comprar alguma coisa que ninguém sabe quanto vai custar ninguém sabe nem quando vão começar a vender então eu acho que vai alguns meses ainda para vender se for como tudo da SXOS né da team executor quando aparecer para vender vai ter preço vai ter data de lançamento e vai ser aí no mínimo um dois meses para começar a vender eles vão fazer uma pré-venda porque assim que dá certo eles têm que produzir em massa são milhões de unidades vendidas e enquanto eles não tiveram estoque grande eles não começam a vender eles só vão arrecadando o dinheiro então quer comprar numa pré-venda real que tenha preço e data de lançamento beleza se acontecer de atrasar um pouco daí vai de você se vai querer cancelar ou não agora você pagar 10 dólares por um produto que você nem sabe se realmente vai vingar nem quando nem por quanto que vai vingar daí realmente eu acho que saiu um desrespeito total com o consumidor então vejam os senhores o SX novo né para todos os consoles inclusive consoles antigos os consoles antigos que são parcialmente corrigidos ou seja fica verdinho no tegra mas a hora que injeta trava os consoles com bateria maior né aqueles com a caixa toda vermelha e os light provavelmente vá sair mas não tem ainda tá não é porque alguém filmou um console funcionando é que vai dar certo às vezes até um console lá aberto lá que fizeram maior gambiarra então pode ter certeza assim que sair pré-venda eu vou trazer aqui para o canal assim que eu pôr a mão eu já tento um revendedor não é autorizado porque ele não comprou milhares né para ser mas é um revendedor que compra direto da China vou pegar com ele vou trazer aqui para o canal para mostrar para vocês eu tinha três consoles né um meu um do canal e um da minha filha o meu chegou no natal tanta gente quis que eu acabei vendendo não tenho mais console para vender a mais de um mês tá tá muito difícil de conseguir é e eu vou comprar um console com a bateria maior porque o light eu não gosto eu acho ridículo aquilo pequenininho com a o joycon já grudado da o joycon estraga não dá nem para trocar você tem que mandar para assistência para arrumar o console não curta aquele console né mas quem gosta cada um sabe o que quer né ele é mais barato tem esse benefício eu particularmente não curto daí eu vou ter um console com a bateria maior vou desbloquear vou manter aqui no canal vou mostrar para vocês então tô muito empolgado com isso só saibam não existe o produto porque se tivesse já ia ter data de lançamento já ia ter preço se não tem nem preço é porque eles não sabem nem como que vai ser o produto final o tanto que vão ter que mexer para realmente virar um produto real você pegar um protótipo fazer um videogame ligar instalar um dois jogos e funcionar uma coisa você vender um produto que a pessoa vai pôr no console vai funcionar perfeito isso é uma realidade distante ainda pelo que nós estamos vendo e já falaram que o light vai ser uma outra peça parecida mas vai ser uma outra peça e provavelmente vai ser lançada depois tá bom a lógica as coisas mudam de um dia para noite mas por enquanto é isso não existe esse novo desbloqueio tão fazendo tá dando certo provavelmente vai sair em poucos meses mas não existe pelo amor de Deus né se você quiser comprar uma coisa que nem existe imagina agora vou falar ó quem quiser me contratar para desbloquear o videogame com esse novo desbloqueio é só me pagar lá 10 dólares né que seja lá 40 reais e só que eu não sei quando que eu vou começar eu não sei nem se vai ser possível começar e nem quanto vai custar e nem quando e me paguem e se eu não conseguir daí não nem falar né Deus devolvo dinheiro você sabe que é uma boa né você pega o dinheiro põe na poupança fica ali acumulando juros daqui meio ano não saiu vou lá e devolvo para todo mundo né milhares de pessoas vão me pagar vejam senhores isso aí infelizmente é lesar o cliente tá então isso aí essa é a posição do canal tô empolgado para que saia o novo desbloqueio tá é acho que vai ser uma coisa muito top se der certo do jeito que é para ser vai ter que abrir o console vai soldar uma peça vai perder a garantia do console mas também vai funcionar em todos os videogames mas por enquanto ainda não existe e comprar uma coisa desse jeito não tem como né uma pré-venda é legal desde que você tenha preço e data de lançamento e principalmente que não ultrapasse essa data de lançamento é isso aí um abração a todos e mais notícias assim que alguma coisa concreta pode ter certeza que trarei com certeza tamo junto